Esse é o Felipe Original Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar que esse macete é gostosinho Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, 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 cavalgando Eita, a metralha dos baile, sou modelão Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Cê tá por cima fazer a punição Fábio Pau de pula, pula, uê pula, uê pule Fábio Pau de pula, pula, uê pula Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Cê tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Elipa, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega, tacando o pau nas malditas Filo tranquilo, a onda tá fora do normal É Gabizão, esse é o Felipe Original Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, que esse macete é gostosinho Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Cavalgando, cavalgando Vai cavalgando, cavalgando Vai cavalgando, cavalgando Vai cavalgando, cavalgando Cê tá por cima fazer a punição Cê tá por cima fazer a punição Fábio Pau de pula, pula Uê pula, uê pule Fábio Pau de pula, pula, uê pula Uê pule Fábio Pau de pula, pula, uê pula Vai cavalgando, cavalgando Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega Atacando o pau nas malditas Surfando lá no Elipa Atacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega Atacando o pau nas malditas Fizem Felipe, né? Fazendo barulho danada Esse é o meu menino É quem? Hã? É quem? É quem? É quem?